TÍTULO V. DAS DISPOSIÇÕES COMUNS AOS PROCESSOS DISCIPLINARES CAPÍTULO I. DOS PRAZOS Artigo 95. Quando não fixado o outro, os prazos para a prática dos atos processuais serão sempre de 5 dias. § 1º. Para efeito de contagem de prazos, exclui-se o primeiro e inclui-se o último dia. § 2º. A contagem do prazo inicia-se no primeiro dia útil após a data de recebimento pela parte, que consta no ar, aviso de recebimento, no recibo ou na cópia do telegrama, dependendo da forma como foi encaminhada a citação, notificação ou intimação. Artigo 96. Serão acrescidos de 0 ou 3 dias todos os prazos fixados neste Código, quando o representante e, ou representado residir fora da cidade onde o Conselho tem a sua sede. Parágrafo único. Quando a residência do representante e, ou representado for em outro Estado, o prazo será acrescido de 10 dias. Legenda Adriana Zanotto